Nós chamamos no Dominando, o ensaio, de degraus da intensidade. Eu vou fazer a primeira nota e a gente segura somente a primeira nota. Pode seguir. Eu não vou fazer contínuo. Se eu fizer isso, vocês podem me... Isso não pode fazer ensinamento, tá? Não pode. Quem está fazendo está errado. Não tem meio termo. Está errado. Ah, você também não. É ensinamento, tá? Não pode. Enfim, eu vou fazer um exercício, tá? Só a primeira nota. Excelente. Podemos entender que este é o piano. Então você vai fazer um degrau na mente da sua orquestra. Se esse foi o P, um P, nós vamos fazer agora dois P's. Ou seja, praticamente a metade desse som. E você tem que ajudar aqui na batuta. Perceberam? A graduação de intensidade. Três P's agora. Sussurro da madrugada. Espero que tenham ouvido aí. Tchaikovsky foi até cinco P's. Tchaikovsky foi até cinco P's. Mas a gente não tem volume de músico pra isso. E nem acústica pra isso. Acústica daqui é muito boa. Mas isso aí tem que ser acústica de sala São Paulo, né? Porém, agora a gente vai fazer o mezzo forte. Que é um pouquinho acima do forte. Entenderam que eu estou fazendo um degrauzinho com a orquestra? Você vai dominar o seu ensaio se você fizer isso. E seu ensaio vai ficar gostoso. Agora o mezzo forte. Piano. Não pode gastar tudo porque eu tenho dois F's ainda. Três F's. Forte não é rachado. Tá? Posso falar alto sem gritar. Certo? Certo? Agora nós vamos trabalhar todas essas graduações no hino. Sem eu falar. Eu somente fazendo. Assim que você coloca cor nos hinos. Assim que você trabalha os hinos. Viu? Que eu pus a orquestra na palma da minha mão. Por quê? Técnica de ensaio. Isso é uma técnica de ensaio. Existem várias outras mãos. Para tudo tem uma técnica. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem dois cachorros brigando na rua. Tem uma técnica para separar. Há em algum lugar alguém que sabe fazer. Um carro que está com problema de não sei o que lá. Suspensão. Há uma técnica. Há alguém que sabe arrumar. Certo? Isso daqui foi fixado por alguém que sabe fixar. Há uma técnica. E há uma técnica de regência. E há uma técnica de ensaio. E é isso que nós estamos oferecendo para vocês hoje. Esse conhecimento. Eu falo sem dúvida. Treinamento de ensaio. Para me ensinar a ensaiar. Alguém já viu assim? Desse jeito online? Eu acho que não. Tem muitos maestros bons que sabem. Claro que tem. É a profissão deles. Mas adaptado para a igreja. Aí é outro mundo. É outro mundo. Vamos fazer o hino? Aí o Ricardo vai ver. Amém. 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 Amém.